Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Genildo Souza. Este é o canal Ser Tão Sincero. Olá, meus amores. Nininha, paz e amor. Minha querida Nininha, bela e formosa. É linda, né? Pois é, pessoal. Nós estamos aqui à tarde, né? Numa tarde, agora só deu uma uma acalmadinha, né? Depois das quatro e meia, acho que são cinco horas já, ok? Normalmente, pessoal, eu tiro essa parte da tarde assim, é que eu faço as mudanças aqui, né? As mudas de planta, né? A gente muda, a gente planta justamente aqui. Eu já comentei aí com amigos da plataforma que não se deve fazer pela manhã. Você faz pela manhã, teve uma amiga nossa aí que fez, eu não lembro agora o canal, ok? Peço desculpas, que mudou e falou, puxa, aí ficou, não pegou, umas ficou feinha. É por quê, pessoal? Porque, e a pessoa é aqui do Nordeste, né? Acho que tá Bahia. Principalmente aqui no semiárido, que é muito quente, não é, Nininha? Muito. A gente deve fazer sempre à tarde. Por quê? Porque vai ter aí a irrigação à noite, não é, pessoal? À noite vai dar uma acalmada, né? Na temperatura, né? Vai ter o frescor da noite, ok? Entendeu? E a nossa querida amiga Ceia, também diária da Ceia, falou que não acerta couve. E também essa semana teve mais uma pessoa também, que eu peço desculpas, não tô lembrado da pessoa, que falou que couve chuchu. Eu vou fazer um trabalho. Aí já fiz sobre chuchu. Posso repetir aí pra tá mostrando pra pessoa aqui quais os cuidados que nós temos aqui no semiárido, pra que a gente consiga, ok? Nós estamos aqui há nove anos. No início, nós também tínhamos aí uma dificuldade, pessoal, com essas alfaces, couve, hortaliças, né? E chuchu também, né? Plantas sensíveis, né, Nininha? Muito. Dava uma trabalheira pra gente, ok? O coentro, não é? O pessoal, a maioria das pessoas nordestinas, gostam muito de temperar a comida com o coentro. E sabe que o coentro, ele gosta de sol, pessoal. É no aberto mesmo, né? Você pode plantar no aberto, ok? Ou então embaixo de um sombrite, mas no aberto. A gente cultiva aqui no aberto. Só que aí tem que ter uma irrigação, né? Exatamente. Molhar mais, ok? Entendeu? E tem época também que não vai de jeito nenhum, como tá muito quente agora, mês de outubro, né? O coentro, por exemplo, quando cai aquela sereninha da noite, noite e no outro dia demorar um pouco pra aguar, né? Aí acaba o sol queima, né? Aquele sereno que caiu da noite, né? Queima um pouco a folha. Fica aquela folha assim queimada, né? É isso, cuidado. Aí logo cedo, né? Deve regar, né, Nininha? Pra poder tirar esse... Isso, cedinho. Antes que o sol comece, né? Se bem que o sol aqui cinco e meia... Não, bem antes disso aí, pessoal. Quatro e meia já tá claro, já, ok? E cinco horas já tem só, né? Desculpa, Nininha. Ok? Mas esse orvalho aí precisa ser regado, né? Nós vamos mostrar aqui, vou mostrar pra nossa querida amiga Céia aqui, ok? Eu não sei a temperatura, ela fez um trabalho recente aí que falou que já tava começando esfriar, né? Chegando o outono lá, né? Então é diferente aqui. Mas aí, a gente tem aqui, faz o esterco, é esterco, o nosso adubo é esterco de cabra, ok? Que é curtido aí há mais de mês, fica ali parando, né, Nininha? Isso. E depois é que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar pro pessoal, pra vocês aqui, então, que embaixo eu já tô replantando, ok? Olha aqui como é que elas estão, ó. Tá vendo, ó? E a Nininha vai mostrar como é que a gente faz. A gente faz o buraco tão, Nininha. Separa as duas, pode separar, meu bem. Pode, né? Pode, pode. Mas tira com terra. Parte assim, ó. Isso. Olha lá, pessoal. Tá vendo, ó? Tem que ter esse cuidado e ele ir com a terrinha pro buraco, senão, pessoal, não pega, entendeu? Ó. Essas aqui, ó, já. A gente já colocou aqui, ó. Tá vendo, ó? Já estão mais espertinhas, digamos assim, ó. Tá vendo, ó? Ó. Isso. Pode fazer a onja. É. Aí é no espaçamento, Nininha, quer ver, pessoal? Mais ou menos trinta centímetros, né? Ok. A gente vem aqui, ó. Cava com essa pazinha, entendeu? Nossa querida amiga Luqueta aí já fez, é, fez uma doação aí, mas é aquela, uma transferência, né? Nossa amiga querida, aí a gente vai lá. Teve oportunidade na cidade ainda, ó. Tá vendo, pessoal? E põe com terra, ok? E chega ali, ó. E dá uma, uma apertadinha pra ela, pra ela firmar. Não precisa ser muito, né? É. E essas tava as duas, né, pessoal? Tava as duas, a gente teve que separar. Mas o ideal, essas aqui, olha, que saiu, é, é o ideal que saia o torrãozinho junto. É que o espaçamento, ó, meu pau dá mais ou menos quase cinquenta centímetros, pessoal. Tô brincando, viu? Mas é que o espaçamento é quase quarenta, trinta e cinco a quarenta. É, 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 não, mais de espaço, é, 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 normalmente aqui assim, dá quase quarenta centímetros. Trinta, entre trinta e quarenta, de uma pra outra, olha, tá vendo? Esse é espaço, essas já estão espertinhas aqui. Então a gente tem três, seis, nove, vamos fazer mais umas aqui, e nós vamos ter aqui uma dúzia, né? E provavelmente pelo andar da carruagem aí, pessoal, vai vingar todas, né? Vou pegar mais uma aqui, olha, tá vendo como é que é, olha, é o processo, ó. Tem que pegar, ó, ó, ela aqui, ó, ó. Ó, tá vendo? Assim, ó, com torrãozinho, olha. Tá vendo? Aí pega com torrão. Quanto mais firme for o torrão ali, pessoal, olha, tá vendo, ó, essa aqui não vai ser afetada, entendeu? Não vai afetar. E faz com carinho, com amor, dá tudo certo. Isso, dá tudo certo, tá vendo, pessoal? É isso aí. As plantas também querem muito carinho, né? Atenção, né? É, exatamente. Não é? Aí depois, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, depois disso aqui tem o pulo do gato, ó. O pulo do gato é isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é que caiu neve no sertão, não, pessoal. Isso aí é cinza, ok? Aquilo ali, esbranquiçado, é cinza. Como a gente tem fogão de leia, como vocês sabem, depois, ok, eu vou pegar e vou passar cinza ali em volta daquelas mudinhas ali, ó. Jogar cinza, que a gente tem bastante peneirada lá, ok? Porque ela tem o NPK, né? É, mostra ali as galinhas ali pra ceia, né? Porque ela parece que gosta muito de galinha também, né? Olha as cocôs aqui, isso aí, ó. Estão comendo um capim que a gente jogou ali tudo. A gente pega a mamão aqui do pé também e joga, olha. Essas aqui estão duas, elas estão espalhadas, né? É, é, é. Nós estamos com poucas galinhas aqui. Chegamos a ter quase cem, agora não tem nem vinte, pessoal. Mas é isso aí mesmo. São fases, ok? Um abraço, ceia. Você é muito fofa. Querida, você é um amor de pessoa. Naova Melo, você é demais. Ok? Quem mais? Berê Ribeiro. Ana Gaúcha. Não é, Ana Ribeiro? Deus abençoe vocês por tudo que você está fazendo por nós aí, ok? Nós agradecemos muito. Então, o que nós queríamos mostrar era isso, pessoal. Essa dicazinha aí básica, mas tem que ser assim. O couve, a couve, né? É, a couve. A couve, ela exige que haja, que faça essa mudança aí. Você não planta e ela fica direto, não. Você tem que fazer o transplante, porque ela desenvolve. Não sei que mistério é esse, ok? Daqui uns dias eu vou mostrar como é que vai ficar isso aí. Guarda aí, hoje é vinte e cinco de outubro, né, Ninia? Ai, eu acho que vinte e quatro. Estou perdida. É, ok? Vinte e quatro, vinte e cinco, depois nós vamos confirmar aí, ok? Então, daqui uns dias eu vou mostrar como é que está o desenvolvimento delas. Curta, se inscreva. Muito obrigado pelos novos inscritos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, pessoal.